Muito obrigado. Pessoal, novamente, bom dia a todos. Meu nome é Fabiano Sandaniel, eu sou chefe de operações da Easy Sapers. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu gostaria desde já também de agradecer a participação de vocês nessa live. Bem-vindos à série de lives da Azug e agradecer também a parceria da Azug, essa oportunidade que é tão importante para nós como uma empresa, uma startup recente de mercado, digamos assim. Vocês vão ter oportunidade aqui de conhecer melhor a nossa história, um pouquinho de quem somos, mas o fato é que essa oportunidade é extremamente importante para que a gente possa ter uma exposição positiva aqui junto ao público da Azug. Eu vou, conforme instruções enviadas aí também pela Azug previamente, eu vou desligar a minha câmera para poder compartilhar o conteúdo de hoje. Então, peço a gentileza, Camila, se vocês puderem ver o conteúdo, me avisem. Estamos vendo sua tela já. Perfeito, obrigado, Camila. Então, pessoal, falaremos hoje sobre o tema Inovação e Métodos Ágeis em Projetos e Demandas SAP. Bom, para que a gente possa começar a falar sobre esse tema, eu sempre gosto de abrir as lives ou as reuniões, apresentações que fazemos sobre isso, falando e trazendo uma frase do Steve Jobs, que diz que a inovação é a habilidade de enxergar a mudança como uma oportunidade e não propriamente como uma ameaça. Nos tempos atuais, nós estamos vendo muitas ameaças, em decorrência da crise, essas ameaças são cada vez mais recorrentes e é muito importante que tenhamos em mente que essas ameaças podem ser convertidas em oportunidades. Então, de fato, essas oportunidades vistas como inovação, oportunidades de inovar. E também gostaria de trazer para vocês um pouco sobre a etimologia da palavra propriamente dita, da palavra inovação, que vem de inovare, que significa criar algo novo, não necessariamente uma invenção. Nós podemos inovar sem inventar. No entanto, quando combinados inovação e invenção, nós entendemos e vemos que existem várias vantagens de se fazer nesse sentido. Bom, partindo aqui para a nossa agenda, nós trouxemos aqui os seguintes tópicos para falar com vocês. Economia da experiência, falaremos um pouco sobre esse contexto da economia, chamada economia da experiência e, de fato, como ela contribui para a questão de inovação. Depois falaremos sobre a inovação em si, um pouquinho mais aí, trazendo dados para vocês sobre essa questão de inovação. Nosso terceiro tópico está fundamentado na inovação em SAP. Depois falaremos sobre a Jail e a nossa experiência prática nesse tema, que também tem tudo a ver com a inovação. E, por fim, o encerramento com a abertura aqui para as perguntas. Notem que a economia da experiência e a inovação servem de base para que a gente possa falar sobre inovação em SAP e trazer os cases aqui, comentar sobre os cases da nossa experiência, de não só como inovamos em SAP, mas como também aplicamos métodos ágeis nessas inovações e nessas oportunidades de projetos junto aos nossos clientes. Uma outra coisa que também chama a atenção e para que notem aqui é que nós não temos o famoso e tradicional quem somos. E, até de uma maneira também, e por que não inovadora, nós não colocamos de forma proposital justamente para que a gente pudesse encaixar dentro do conceito da economia da experiência, contar para vocês, aproveitando até aqui essa oportunidade, para contar para vocês quem é a ISAPERS neste contexto de inovação e da economia da experiência. Bom, para falar sobre isso, sobre a economia da experiência, e já dá para vocês uma ideia de quem é a ISAPERS nessa inovação e nessa economia, nessa nova economia, eu trago aqui um conceito e uma tese de um autor americano que é empreendedor, autor de vários livros sobre o tema, chamado Joseph Fine, e comenta sobre a economia da experiência. Provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de ler algo sobre isso, ou até ter visto os vídeos, são inúmeras publicações do Joseph Fine nas redes sociais sobre o tema, e nós gostamos de trazer porque dá para fazer uma analogia com os nossos serviços. Então, de fato, o Joseph Fine entende que o efeito, o que é chamado do efeito Starbucks, que é o que faz com que você pague a mais por uma experiência, por um serviço diferenciado, explica um pouco dessa questão da economia da experiência. Para ele, segundo a tese colocada por ele, a economia passou por três grandes mudanças que estão refletidas aqui na tela. A primeira delas é a questão de commodities. Então, você tinha lá, fazendo a alusão aqui ao grão de café, então a extração do grão, a fabricação propriamente dita, e a embalagem, depois a era de serviços e, por fim, chegando a era da experiência, que propriamente é a transformação desses produtos e serviços em experiências únicas que geram valor e é perceptível para o seu cliente. Dentro disso, por que a gente faz essa analogia e traz aqui a questão da Starbucks, que é tão significativa para essa questão da economia da experiência? A Starbucks, por que ela tem uma experiência diferenciada? Você tem uma decoração de loja, você tem um playlist de fundo tocando, você tem poltronas confortáveis, você tem tomadas para carregar os seus dispositivos, seu notebook, seu celular, as mesas, o Wi-Fi gratuito, a customização da bebida, chamar você pelo nome para entregar a sua bebida e uma coisa que eles fazem com bastante excelência, que, para mim, acho que significa e ilustra bem a questão da economia da experiência, é a replicação dessa experiência em todas as lojas. Independente se você está na Starbucks de Nova York, de São Paulo, Rio de Janeiro ou Londres, você consegue ter a mesma experiência, saber que você vai carregar o seu celular e vai ter um ambiente agradável, seja para fazer uma reunião de trabalho, um com o principal ou até mesmo somente para dar uma relaxada, sentar e tomar um café. Mas o fato é que nós costumamos fazer essa comparação para explicar quem é a EasySuppers. Como eu falei e citei anteriormente, nós entendemos que a grande parte dos prestadores de serviços tradicionais e as consultorias de produtos e soluções, eles estão na era ainda dos commodities e da fabricação e do pacote, da embalagem, das soluções prontas. Nós, de fato, não acreditamos, o nosso modelo de atuação nesse sentido é bastante inovador, e aí volta a trazer a questão aqui da inovação, porque ele é baseado em serviços e experiências, experiências essas propiciadas por uma plataforma, EasySuppers.com. E nós, como eu citei também, não acreditamos nas questões de pacotes prontos ou soluções bala de prata que tendem a resolver todos os seus problemas, principalmente quando se trata de projetos e demandas SAP. Vocês sabem bem que é muito difícil que você encontre algo que você consiga encaixar perfeitamente no seu problema ou que venha a sanar o seu problema. Portanto, o foco aqui é inovação para serviços nessa era da economia, da experiência. Nós acreditamos que isso ajuda a explicar muito quem é a EasySuppers. Bom, quem está inovando conosco? Quem, de fato, já utiliza esses serviços? E aí nós vamos falar sobre alguns cases dessas empresas aqui durante a nossa live. A Klabin utiliza essa inovação conosco através de métodos ágeis, através de uma implementação de uma célula ágil de SuccessFactors. Nós temos energias renováveis no Brasil, a própria Sangoban, a Randon, a Anglo-América, uma das nossas mais recentes conquistas num contrato importante para a prestação de serviços digitais para a Anglo-América, a Orbia, e nós iniciamos um projeto de RPA, de automação robótica, Jales Machado, uma empresa de Goiás, como temos diversas demandas com a Jales Machado, Sodimark, onde nós fizemos integrações com sistemas no Chile, a Tinkin, propriamente dita, que é quem utiliza o nosso serviço de suporte através da plataforma, que por si só também é uma novidade, é uma inovação. Também atendemos o segmento de Business One e, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, nós temos a P&G, onde nós iniciamos a implantação de um sistema de compras. Eu vou até mostrar para vocês esse case aqui, que tem tudo a ver com o nosso tema, o tema de inovação. Bom, e para falar um pouquinho melhor sobre essa questão de inovação e como nós propiciamos essa inovação para os nossos clientes, nós achamos por bem convidar e trazer aqui o Adriano Dalbosco. O Adriano faz parte da TI, da Randon, um dos nossos clientes e eu gostaria de passar a palavra para o Adriano, nesse momento, que vai contar para vocês um pouquinho dessa experiência inovadora e como ele enxergou como essa inovação ajudou nos serviços SAP para a Randon. Adriano? Bom dia, bom dia, pessoal. Obrigado, Fabiano. Então, a ideia é que eu só falar um pouco o que eu vivi aí com a nossa experiência com a EasySapers, né? Eu conheci eles num evento de startup mesmo e aí logo me chamou a atenção toda essa apresentação que o Fabiano está fazendo e aí resolvemos testar para ver se realmente era isso que era o apresentado, né? Aí logo de início me deparei que abriu a plataforma da EasySapers, tinha que era utilizado algoritmos inteligente para montar a minha proposta. Beleza? Então, vamos testar, né? Aí fiz o envio da minha especificação técnica quando deu menos de dois dias eu recebi o retorno com a estimativa de preço. Enquanto se nós comparar com as consultorias tradicionais a gente leva em torno de 10, 15 dias. Ok, né? Recebemos o valor. Aguardei o retorno das demais consultorias aí eu tive a impressão positiva já, né? No valor, né? A diferença de valor foi em torno de 40, 50% e inferior. Aí foi onde a gente não vamos fazer o teste para ver se realmente até aqui foi tudo bem, né? Veio a proposta rápida o valor inferior vamos ver a entrega como é que é. Aí foi outra impressão muito positiva, né? Em nenhum momento eu tratei com o consultor fisicamente ou seja Randon está localizado no sul do país não precisou deslocamento do consultor do ABAP para Caxias do Sul foi totalmente remoto o contato meu com o consultor foi total via plataforma da Easy Sapers então do momento que eu dei o aceite na proposta lá na plataforma da Easy Sapers já teve a alocação dos recursos então existiu dentro da plataforma um fluxo um fluxo para a minha organização né? Para eu dizer quando é que eu teria os acessos liberados para o consultor então na plataforma mesmo já me aparecem todos os dados do consultor a classificação dele depois eu tive o acompanhamento depois de liberados os acessos então vamos lá para executar a demanda então eu tive o acompanhamento da demanda totalmente via plataforma então foi onde eu incluí os usuários usuários do negócio os clientes nossos lá da Randon para a execução do teste o cliente nosso usuário chave ele entrava em contato diretamente com o consultor eu seria eu era mais um intermediador ali então nós tivemos as entregas em pequenos pequenas entregas em um curto espaço de tempo então algo quinzenal nós tínhamos as entregas algo que me surpreendeu da maneira como nós trabalhava com as outras era um pacote tudo no final o usuário final ele só via o que ele necessitava só lá no final depois de um mês dois meses então aqui era uma demanda pequena mas em quinze dias depois de liberados o acesso nós tivemos uma implementação completa no ambiente de produção então achei a qualidade a qualidade do profissional também dos profissionais da Easy Sapers das experiências que a gente teve muito alta a gente não o que eu notei na Easy Sapers eu não olho o profissional com senioridade eu olho com uma classificação então uma coisa uma analogia que eu faço dentro da Randon dentro da TI nós temos a mesma experiência que eu tive entre táxi e Uber eu utilizava táxi comecei a utilizar Uber a diferença foi estrondosa a mesma foi a mesma impressão que eu tive quando eu comecei a utilizar para algumas demandas a Easy Sapers entre comparando a Easy Sapers com as consultorias tradicionais então foi um ganho muito alto para nós então baseado nisso e baseado no conhecimento que a Easy Sapers tenha com métodos ágeis nós da TI das empresas Randon viemos cada vez mais buscando e trabalhar com métodos ágeis então nós estamos numa fase de implementação então visando nessa qualidade de entrega da Easy Sapers e o conhecimento deles em métodos ágeis nós viemos cada vez estreitando mais as nossas relações com eles para construir aí alguma alguma conexão aí com a Easy Sapers mas o que eu tenho a dizer é que o trabalho remoto agora nós estamos numa fase de pandemia mas mesmo antes quando não era pandemia totalmente remoto e sem perda nenhuma eu considerei até com ganhos porque o consultor estava em São Paulo eu na TI de Caxias e o usuário lá no CSC e nós conseguimos fazer todas essas conexões sem contato sem ter que todos estar numa sala fisicamente Obrigado Fabiano Adriano eu que agradeço muito obrigado pelo depoimento pessoal nada melhor do que o próprio cliente falar um pouco sobre como nós trazemos essa questão de inovação depois desse depoimento do Adriano me permito até passar um pouco mais rápido aqui a questão sobre a Easy Sapers porque de fato acho que ele resumiu de forma muito completa os nossos serviços então só para dizer para vocês que esses clientes assim como a própria Randon utilizam desde suporte alocação pontual desenvolvimento de aplicações nos mais diversos nas mais diversas tecnologias do SAP e essas empresas deixaram de fazer inovação em método ágil baseado em post-it na parede deixaram de capturar requerimentos de maneira tradicional deixaram de fazer entregas que não atendem um negócio e passaram na prática a entender a real dor do negócio eu vou dar mais exemplos e trazer aqui exemplos reais disso para vocês e pensando na experiência e jornada dos usuários e finalmente conectando o projeto com a estratégia da organização é dessa forma que fazemos o Adriano falou sobre o evento de startups que ele teve contato nós de fato somos uma startup nós temos o DNA de startup incutido no nosso dia-a-dia no dia-a-dia das nossas pessoas e a Isisappers foi fundada em 2017 e através desses algoritmos também já citados pelo Adriano é onde nós conseguimos prover serviços de maneira muito rápida e 100% digital então nós temos inúmeros diferenciais no final da apresentação eu vou deixar meus contatos e se vocês tiverem maiores dúvidas ou quiserem conhecer sem qualquer compromisso a Isisappers eu fico aqui à disposição ainda dentro dessa questão do ecossistema de startups aqui só para passar algumas outras algumas outras brandings para você digamos assim para vocês sobre empresas que nós estamos conectados através desse ecossistema nós fazemos parte e somos parceiros de várias assim como da Azul mas de várias instituições que fomentam o empreendedorismo e isso possibilitou a entrada em entrar em contato digamos assim com várias dessas empresas que vocês estão vendo aqui na tela bom agora sim vamos falar sobre a questão da inovação e como eu falei é um pano de fundo uma base para que possamos falar na sequência sobre a inovação em SAP falando sobre a inovação eu achei muito pertinente trazer aqui um artigo publicado pelo nosso advisor nós temos a honra de ter no nosso no nosso conselho executivo o Orlando Sintra o Orlando acho que quase todo mundo aqui deve conhecer provavelmente dispensa maiores apresentações mas o Orlando ele ex-vice-presidente da SAP e atualmente investidor de várias startups tem o fundo BR Angels que está com sucesso estrondoso parabéns Orlando mais uma vez por isso e é uma figura conhecida no meio SAP e no meio agora empreendedor e de fato ele tem eu trouxe aqui o artigo dele vocês podem conferir tanto no LinkedIn como na CIO online onde ele dizia quer um conselho volte a ser uma startup ou pense como uma a cultura ágil passa a ser o novo então é um artigo super interessante foi publicado em vários veículos de mídia com grande atratividade nas redes sociais eu faço aqui a sugestão de que vocês possam ler esse artigo que tem tudo a ver com o tema de inovação e ainda mais inovação nos tempos atuais como nós estamos vivendo agora nos tempos de pandemia como é que você combina a inovação e de fato com métodos ágeis e talvez como defendido aqui no artigo do Orlando talvez seja um dos poucos ou se não o único método em que vai te dar um diferencial corporativo neste momento bom mas falando sobre a inovação em si a inovação é uma questão de sobrevivência isso está claro para todo mundo e já não é de hoje que falamos sobre essa questão de que temos que inovar o que torna tudo muito mais ingrato é que nós temos que inovar muito rápido e aí eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui onde o Elon Musk anunciou que agora ainda durante esse ano e talvez impactado pela pela Covid-19 mas ele anunciou que espera ter a frota com um milhão de táxis autônomos da Tesla nas ruas dos Estados Unidos caso isso de fato aconteça vai ser uma quarta onda de um mercado que está em plena transformação que é o mercado de locomoção vamos ver como ou seja o Uber ele foi fundado em 2009 como alternativa de carona fazendo aqui um timeline em 2011 surgiram os aplicativos de táxi então novamente aqui citando e parafraseando o que o Adriano trouxe entre a comparação táxi e Uber acho que cabe perfeitamente aqui em 2011 surgiram os aplicativos e tiveram sucesso em vários lugares do mundo logo depois surgiram os serviços de compartilhamento de bicicletas quase um bilhão delas estavam na rua no mundo todo além lá dos famosos patinetes VIDE e Faria Lima aqui em São Paulo e por fim chegamos ao anúncio do Elon Musk então notem que em apenas 10 anos as inovações não só foram muito rápidas mas trouxeram novas oportunidades novos desafios para uma indústria que na prática estava da mesma maneira já há um século isso é muito importante ter em mente que a inovação além de ser uma questão de sobrevivência acho que isso é quase que indiscutível ela tem que ser muito rápida porque se não o meu vizinho faz o meu concorrente faz então isso é algo muito significativo algumas tendências e alguns números aqui que eu trouxe para vocês a partir de estudos do Gartner 84% dos CEOs esperam que as iniciativas digitais aumentem suas margens de lucro e a inovação está muito ligada a essas iniciativas digitais 63% desses mesmos CEOs dizem que provavelmente vão mudar seus modelos de negócio 50% deles dizem que as suas indústrias vão ser transformadas digitalmente e 37% enxergam a necessidade de fazer mudanças significativas na cultura da empresa guardem que essa questão da cultura será referenciada algumas outras vezes aqui durante a nossa apresentação porque de fato dentro da nossa experiência eu vou demonstrar aqui para vocês daqui a pouco isso se torna e se demonstrou um fator crucial para a inovação esse foi um post que nós fizemos recentemente de um estudo da Fortune 500 onde ela trazia que os CEOs que foram entrevistados das maiores empresas da Fortune diziam que para 51% deles eles acreditam que as viagens de negócios das empresas nunca mais vão ser iguais para 53% a empregabilidade total da empresa vai ser um pouco menor se comparado o período de janeiro de 2020 com janeiro de 2021 e algumas frases que chamam atenção nesse contexto nesse mundo que nós estamos agora lidando um negócio não pode esperar a transformação que ele sabe que precisa muita gente estava esperando e liderança e valores sempre importam ainda mais em uma crise então também uma outra questão muito importante agora o que me chamou mais atenção foi esse último número aqui para 75% deles a crise acelerou ou vai acelerar a transformação tecnológica ou seja precisamos de uma crise dessas proporções para que essa inovação ou essa transformação tecnológica ocorresse ainda sobre isso e eu falei anteriormente sobre a questão da cultura é muito importante você promover uma cultura inovadora e essa cultura ela está fundamentada em alguns algumas vertentes alguns pilares primeiro a liberdade para ideias e comportamentos flexibilização de regras ambientes agradáveis e notem que ambientes agradáveis não significa o famoso post-it colado na parede para dizer que é ágil que está fazendo cerimônia Scrum alguma coisa nesse sentido visão de longo prazo e procedimentos alinhados para evitar a competição com aquela famosa máquina de resultados em que você se vê pressionado e tem que de fato dar resultado e estar nas metas enfim esse tipo os números que eu apresentei aqui para vocês esse tipo de inovação esses comportamentos só são possíveis a partir do momento que você adota de fato uma cultura inovadora bom e como tudo isso está ligado ao SAP como é que a gente pode falar de inovação em SAP e até então existe muita existem muitas visões céticas resistências sobre inovações SAP até alguma alguns conceitos não muito bem explicados sobre o tema e eu gostaria de trazer aqui para vocês então essa questão da inovação em SAP como ela ocorre na prática primeiro que a SAP vocês já devem ter ouvido falar e visto isso bastante a SAP trouxe o conceito de empresa inteligente mas esse conceito quer dizer que a SAP como um todo deixa de ser só um ERP na prática o que nós temos visto e feito dos nossos clientes é a implantação de soluções cada vez mais impactantes de forma positiva nos negócios e que saem que ultrapassam a barreira do ERP então na prática nós estamos falando aqui de soluções desde o SAP Cloud Platform que possibilita uma série de funcionalidades e tecnologias a serem implementadas até outros sistemas como o próprio S4HANA o Success o Concur o C4HANA ou o Ariba e aí você pode dizer poxa, mas aqui na minha empresa eu ainda utilizo o ECC esses dias inclusive eu estava conversando com um cliente que falou para mim olha, não se espante mas nós utilizamos o R3 4.7 ainda e isso existe de fato quer dizer nós temos ainda talvez podemos chamar de déficit de tecnologia mas o fato é que isso não te limita não deveria ser um limitador da sua empresa para inovar e inovar com o SAP eu vou mostrar isso um pouco melhor para vocês como é que nós podemos inovar com o SAP construindo aplicações inovadoras do ponto de vista tecnológico utilizando machine learning IoT AI análises preditivas Big Data entre outros ah Fabiano mas tudo isso ainda é muito buzzword todo mundo fala sobre isso será que dá para fazer na prática adianto para vocês que sim dá para fazer eu vou mostrar aqui também integração de aplicações esse é um caso interessante da própria Sudimac um dos nossos clientes que nós fizemos integração dos sistemas do Brasil com sistemas do Chile e foi muito significativo utilizando APIs utilizando todo um arcabouço já disponibilizado pela própria SAP em suas bibliotecas de APIs agora modernas no SAP Cloud Platform a modernização e disponibilização de uma nova e otimizada experiência para o usuário essa também é uma forma de inovar com a SAP eu tenho visto e ouvido muito de nossos clientes o seguinte olha eu tenho uma dificuldade muito grande com o meu sistema porque toda vez que alguém sai eu tenho que treinar de novo a pessoa uma nova pessoa que entra na empresa para operar o SAP e não é difícil ouvir e até recorrente ouvir reclamações de que o SAP não é amigável e nós temos de fato ouvido bastante esse tipo de coisa aquela quem nunca se deparou com aquela tela em que você quer fazer apenas uma requisição de compras e você tem milhares de botões ali várias abas e que por sorte e tomara que o seu perfil de acesso não permita que você faça nada errado mas eles estão ali e o seu usuário foi daqueles dez botões ou vinte funcionalidades treinado para utilizar duas na tela e ele mal entende porque aquilo está ali eu estive conversando esses dias com uma empresa na parte de inovação e startups e eles me disseram olha o pessoal mais novo aqui da geração mais nova não consegue utilizar o SAP eles não entendem porque que tem que utilizar o SAP aqui na empresa então isso me chamou atenção e de fato vem a questão da inovação como é que a gente pode inovar com o SAP fazendo que essa experiência de uso dos usuários propriamente ditos seja muito mais personalizada muito mais voltada aquilo que ele precisa só para dar um outro exemplo rápido para vocês em uma sessão recente de design thinking com a APG nós estávamos falando sobre isso porque que o aplicativo porque que os aplicativos que eu utilizo no meu celular não podem ser os mesmos e ter a mesma a mesma experiência replicada para os sistemas corporativos porque que tem que ser diferente na verdade não tem que ser então isso é uma das coisas que nos chama atenção e é uma maneira de inovar com a SAP depois a gestão e análise dos dados cada vez mais importantes vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o novo petróleo os dados são o novo petróleo etc mas petróleo sem refino não serve para muita coisa então de fato esses dados tem que ser refinados e servir você através de uma análise preditiva que seja nós temos cases também bem interessantes nesse sentido e por fim como eu falei a SAP ela ultrapassou as barreiras do ERP e possibilita utilizar uma arquitetura e plataformas cada vez mais modernas abertas através também de Cloud Foundry ou seja você consegue hoje não ficar amarrado você não precisa ficar amarrado ao bom e velho ABAP as linguagens mais tradicionais digamos assim e que exigem um conhecimento diferenciado hoje para as novas soluções do ERP você pode fazer com linguagens e desenvolvimentos mais comuns de web já que são utilizados por outras ferramentas o SAP Cloud Platform de fato é um desses ativadores motivadores eu diria e uma plataforma aberta de serviços que possibilita tudo isso que eu citei então nas nossas experiências eu vou mostrar as telas aqui para vocês de algumas dessas experiências nós temos utilizado com bastante frequência em nossos clientes o SAP Cloud Platform inclusive com clientes que não possuem SAP essa que é uma das grandes novidades aí do modelo talvez e dessa questão de inovação e que me chama atenção e que eu gostaria de passar aqui para vocês que é o fato de utilizar o SAP Cloud Platform para criar uma aplicação para clientes que eventualmente não utilizam o SAP como ERP óbvio que para aqueles que utilizam já o SAP como ERP ou tem outras soluções do SAP uma das grandes vantagens aqui é a conectividade padrão nativa do Cloud Platform para o SAP no entanto você consegue hoje através dessa plataforma que é aberta e que dá várias possibilidades fazer conexões com quase todos os sistemas desde que você tenha algum tipo de protocolo de comunicação disponível do outro lado aqui são exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês eu tirei os logos aqui por uma questão de confidencialidade de informações mas são dois exemplos de clientes nossos um do lado esquerdo onde nós temos uma solução desenvolvida em SAP Cloud Platform voltada a um sistema de compras então essa solução muito interessante onde o requisitante pode fazer a sua requisição através de uma interface muito mais amigável assertiva e com um assistente virtual inclusive a gente utiliza o SAP Conversational AI aqui tecnicamente falando é o que roda por trás aqui desse desenvolvimento feito em SAP Cloud Platform você tem toda a rastreabilidade que por sinal está lá no SAP mas que nós pegamos de lá e toda a rastreabilidade do pedido então desde a requisição passando pelo vendor selection a cotação a PO até o processamento propriamente dito e uma das coisas que saiu nas sessões de design thinking quando nós estávamos prototipando essa solução foi o fato de que um dos usuários chamou a nossa atenção para o seguinte porque eu não posso ter uma interface parecida inclusive de catálogo de produtos muito parecida com a Amazon então é comum nessas sessões de design thinking que nós fazemos ouvir dos nossos clientes o seguinte aquilo que eu citei anteriormente que a gente ouve com bastante frequência poxa por que eu utilizo um aplicativo no meu smartphone e por que o sistema corporativo não se aproxima disso mas também é bastante comum ouvir olha eu gostaria que o sistema fosse muito parecido com a Amazon muito parecido com o iFood muito prático como o Uber é comum porque as pessoas estão acostumadas nós como sociedade já nos acostumamos a esse tipo de serviço então nada mais natural do que ter essa mesma experiência também no ambiente corporativo e aí gera de fato pessoal uma frustração quando você e no nosso dia a dia a gente vive isso utiliza esses aplicativos toda essa nova experiência no seu smartphone chega na sua empresa e espera o SAP carregar então isso de fato acaba gerando uma certa até frustração para o seu colaborador para as empresas para os seus clientes enfim é uma coisa a se pensar e aí entra de novo o conceito da inovação olha como a gente pode inovar em SAP do lado direito nós temos um aplicativo desenvolvido por uma empresa onde esse aplicativo utilizado pelos vendedores em campo em dispositivos móveis para fazer consulta de materiais da disponibilidade desses materiais por planta também um case bastante interessante a abordagem de inovação aqui não tem nenhuma novidade pessoal em relação a abordagem a gente apenas organizou essa questão no sentido de que nós utilizamos uma abordagem cinco passos e utilizamos ferramentas disponíveis para parceiros e clientes da SAP ou seja o Cloud Appliance Library seria o primeiro ah eu não sei bem se o Cloud Platform ou a solução X ou Y apesar do SCP hoje ter uma versão trial eu não sei exatamente se é a solução para mim então você pode executar quase que um test drive dessas soluções antes de implementar depois você tem o Value Advisor ou seja você consegue entender como é dentro dos seus processos como é que você inova os seus processos de negócio através de soluções da SAP aí também tem como terceiro passo o Innovation Discovery onde você encaixa como quais são as inovações que estão disponíveis e aqueles processos com quais inovações depois num quarto passo o Transformation Navigator onde você pode usar para aí sim escolher com mais assertividade quais são os produtos e soluções SAP ideais para o seu caso e em quinto como quinto passo um dos nossos serviços que é um assessment que nós executamos esses quatro passos e entregamos uma visão executiva e de negócios para que tenha uma ideia de um roadmap de implantação as tendências de mercado possibilidades de otimização da solução e as recomendações gerais porque fazemos isso primeiro para que e dentro de uma crença nós temos isso como até dentro da nossa própria metodologia de execuções ágeis de projetos etc nós temos como crença de que a tecnologia por si só ela acaba sendo o fim da cadeia e não o meio da cadeia quer dizer você tendo você sabendo curar a dor de quem está solicitando seja a sua área de negócio seja quem for dentro da sua empresa eu preciso curar aquela dor segundo eu para curar essa dor olhei para os meus processos entendi como eu posso otimizar os meus processos é quase que natural inevitável e eu diria que até invariavelmente você chega até as melhores soluções para isso ou soluções já prontas da SAP ou soluções ainda customizadas desenvolvidas através de tecnologias SAP como eu mostrei anteriormente aqui para você e nós fazemos isso e recomendamos que seja feito através do conceito de MVP muito utilizado pelas startups nós utilizamos internamente também e entendemos que isso era uma oportunidade de utilizar nos nossos projetos ou seja você ter o caminho entre a sua ideia e o lançamento como produto propriamente dito muito rápido o caminho mais encurtado eu diria então você como eu falei lá atrás a inovação além dela ser uma necessidade básica hoje isso quase que indiscutível você tem a necessidade de inovar muito rápido então dentro disso nada melhor do que você também colocar o seu produto muito rápido a sua solução muito rápida a serviço de quem solicitou essa jornada de inovação ela dentro da nossa visão passa por alguns conceitos então você deveria ter um treinamento para que as pessoas saibam de fato os conceitos sobre a transformação digital sobre a inovação você deveria promover muito forte incentivar a cultura digital questões de governança inovação em si tolerância a falhas comunicações integrações e os métodos ágeis por que não bom vamos falar então sobre a agile e a nossa experiência e aí eu vou me encaminhando aqui para o final para que eu possa abrir ter o tempo para abrir para perguntas lembrando que nós começamos com cinco minutinhos de atraso então vou me permitir aqui Camila avançar cinco minutinhos a programação que a gente termine agora às dez e vinte e aí eu abro para perguntas então mais seis minutos aí na prática de apresentação bom dentro disso eu queria trazer um caso real para vocês de um dos nossos clientes onde nós implementamos métodos ágeis de uma maneira inovadora a partir de um desafio que esse cliente nos colocou do seguinte olha eu tenho minha solução SuccessFactors implementada já há algum tempo não foi implementada digamos da melhor forma de uma forma mais adequada eu praticamente tenho uma barreira e não converso muito com as minhas áreas de negócio e o meu backlog com isso só cresce quando a gente assumiu para vocês terem uma ideia tinha mais de 200 itens nesse backlog e inevitavelmente eles não atendiam as áreas de negócio os processos da empresa a solução não encaixava e os usuários então nesse sentido quando a gente chegou e entendeu esse contexto a princípio e como rege a nossa metodologia preconiza a nossa metodologia nós incentivamos a implantação de métodos ágeis mas faltava experiência faltava existia já a intenção de implementar algo inovador que respondesse a altura os requerimentos dessas áreas usuárias e foram feitas tentativas no passado que não foram muito bem sucedidas e tentativas essas que visavam colocar post-it na parede como eu falei é uma alusão que eu sempre faço aqui porque vejo muitas empresas que fazem isso e se dizem digitais inovadoras não só as empresas como startups que se preocupam mais em colocar a mesa de pimbolim no escritório para dizer que é moderna então esse tipo de coisa na prática não gera valor para o seu cliente para o seu usuário final então isso é uma das coisas que eu sempre falo e faço essa alusão por conta disso mas o grande desafio quando a gente começou a falar de agile também era e imagino que para vocês não deva ser diferente vocês devem ter se deparado com situações semelhantes era o seguinte qual é o método correto eu implemento o XP implemento o Scrum como é que eu estruturo o meu backlog é flexível não é precisa controlar tem escopo para controlar não tem e as sprints como é que eu faço isso ainda mais se tratando de SAP então para fazer isso nós começamos lá através da nossa metodologia nós possuímos uma metodologia própria que facilita essa implantação essa metodologia ela é um mix de conceitos técnicas técnicas e métodos de mercado nós não acreditamos que SAP Activate ou que qualquer outra metodologia seja 100% assertiva e que caiba em todos os casos então nós criamos uma metodologia flexível para que ela ora pudesse encaixar num projeto tradicional ora num projeto mais inovador ora numa outra situação que propriamente talvez não fosse nem SAP nem um projeto SAP esse mix de metodologias é apoiado inclusive por um estudo do próprio Gartner que diz que você ganha vantagens competitivas a partir do momento que você combina alguns desses métodos como Lean Startup Agile Design Thinking entre outros e nós começamos a implantação de uma célula ágil para SuccessFactors nessa oportunidade onde nós iniciamos pela capacitação da equipe vendendo a ideia não é aquela capacitação de só treinar para dizer olha pessoal o que é ágil ágil é isso e tal tal scrum é isso mas é vender obter o patrocínio e vender a ideia internamente aproximar as áreas de TI e áreas de negócio até promover a TI como uma área mais estratégica isso também foi super importante realizamos um estudo para entender onde que essa célula ágil seria melhor encaixada digamos assim e essa implantação foi na prática pessoal uma questão cultural e de adaptação para o mundo SAP nós fizemos isso através de alguns passos definimos metas é importante você saber onde quer chegar visando essa maior produtividade fizemos um assessment para entender como é que estávamos em níveis de cultura ágil depois a capacitação como eu falei para vocês definimos em conjunto quais eram os indicadores de que estávamos atingindo os objetivos e os conceitos os objetos para cada uma dessas áreas ou para aquele backlog em questão executamos os métodos e aferimos os resultados basicamente dessa maneira que implementamos nessa oportunidade uma coisa que chama muita atenção e que faz muita diferença é o design thinking eu falei anteriormente para vocês e a gente tem visto que essa aproximação através dessas reuniões tem gerado protótipos de soluções a partir da ideia e das mãos do usuário nada melhor do que ele que é quem vai utilizar a solução fazer a geração desse protótipo nascer a solução a partir dele então nós incentivamos e utilizamos a SAP também incentiva a utilização de métodos e sessões de design thinking onde você produz resultados a partir de pessoas e processos nós estruturamos o time de uma maneira ágil mesmo se tratando de SAP então muita gente me pergunta como é que vocês fizeram isso para SAP dá para fazer tem como ser feito e uma figura muito importante aqui que nós encaixamos e que talvez seja específica para o mundo SAP é a figura do Agile Keyway essa figura se mostrou muito produtiva e é diferente do que nós temos visto em outras implementações que é a pessoa responsável pela qualidade do produto entregue porque nada adianta você fazer um desenho com seu usuário prototipar com ele entregar rápido para ele mas entregar qualquer coisa ou algo que não funcione então essa figura foi essencial nós fizemos uma estrutura de testes inclusive do bom e velho ABAP conectado a repositórios do JIT então só para dar uma ideia para vocês de controle efetivo desse tipo de coisa e algumas lições aprendidas desse método as dependências e integrações do SAP tem que ser consideradas a real dor do negócio ou requisitante foi mapeado e entendido essa é uma pergunta que nós nos fazemos a todo momento outra pergunta importante você mapeou levou em consideração a jornada do seu usuário se você levou você desenhou essa jornada das suas personas você pegou essa jornada e projetou no seu produto na sua solução no seu serviço a conta fecha a solução fecha todos os gaps foram cobertos então isso é muito importante uma outra coisa que eu tenho ouvido que talvez é até falaciosa a questão do controle de scope e documentação porque ágil não tem controle de scope não tem documentação muito pelo contrário tem sim tem scope e tem documentação e ser ágil não quer dizer fazer as coisas rapidinho são coisas distintas e algumas provocações aqui para deixar para vocês de fato no nosso dia a dia nós estamos conseguindo aplicar tudo isso ou a gente continua sendo visto aí como entregadores de produtos que coletaram os requisitos através daqueles métodos super tradicionais e que roubam o tempo que o seu usuário não aguenta mais responder as mesmas perguntas como é que vocês veem isso estamos entregando soluções para as dores do negócio é uma outra provocação que eu gostaria de deixar aqui para vocês e estamos levando em consideração e formando a jornada do usuário também é algo muito significativo e para encerrar essa parte e aí sim caminhar para o nosso encerramento e a abertura aqui das perguntas o Agile Mindset é muito importante uma coisa é você ser ágil outra é você fazer ágil para fazer ágil você tem diversas maneiras desde os métodos que eu apresentei mas você passa por Safe Também Scrum XP tem vários frameworks várias práticas vários métodos agora ser ágil é algo que você pode praticar inclusive na sua vida pessoal através de transparência colaboração confiança e seguindo os métodos princípios os valores do manifesto ágil isso também é muito importante o roadmap para que isso aconteça é um assessment para entender o que é e quais são os benefícios trabalhar mudança cultural e investir nesse treinamento reorganizar seu time e mais importante reorganizar o mindset criar um backlog priorizado pelas áreas de negócio pensando na geração de valor a partir dessas áreas e começar pequeno e pensando grande é muito importante utilizar o conceito que eu falei anteriormente de MVP bom caminhando agora para o nosso encerramento e abertura para as perguntas eu deixo aqui algumas reflexões para vocês inovar faz parte do nosso dia a dia nós somos inovadores ou somos inovados isso é inevitável como vimos anteriormente para inovar em SAP e utilizar os métodos ágeis nós precisamos agrupar esses conceitos e essas habilidades então recapitulando e sumarizando aqui o que foi falado mindset e cultura corporativa patrocínio incentivo e liberdade da alta gestão estudos e aprimoramentos constantes desmitificar a questão lá do RP o SAP é só o RP e utilizar as novas soluções do SAP para realmente curar as dores do seu negócio do seu cliente da sua área de negócio do seu requisitante ou do seu usuário e deixo também a reflexão aqui a partir de uma frase do Abraham Lincoln que diz que a melhor maneira de prever o futuro é quando você o cria é criá-lo e aí abro então enfim Camila para perguntas novamente agradeço todos pela participação e estou aqui à disposição para perguntas pessoal se tiver alguma pergunta e se sentir à vontade para abrir o microfone para conversar para fazer uma troca de experiência você pode ficar à vontade ou se prefere mandar pelo chat se tiver algo no chat Camila eu peço por gentileza a sua ajuda porque eu não estou vendo aqui na tela se tiver pode me repassar também mas pessoal fiquem à vontade para abrir aí o microfone e perguntar aqui no chat Fabiana eu não recebi nenhuma pergunta Oi pessoal bom dia bom dia Silas que está falando tudo bem Fabiano Oi Silas tudo bom como vai maravilha eu queria entender um pouquinho qual que é o modelo adotado de faturamento para esses projetos uma vez que geralmente a gente tem um burst fixado e geralmente os métodos ágeis tem essa dinâmica de custo como é que vocês trabalham isso Ótimo Silas uma pergunta super pertinente para essa questão ágil e que combina com o nosso modelo até gostaria de te agradecer por ela porque nos dá a oportunidade de esclarecer essa questão essa questão nós trabalhamos da seguinte forma nós possuímos três modelos que nós chamamos de linhas de serviço ou quais esses três modelos são distintos para cada uma existem modelos de monetização e comerciais para cada uma delas agora por outro lado o que eu gostaria aqui de fazer uma ressalva importante é que é e é a seguinte os métodos ágeis dentro do que nós entendemos não quer dizer que eles não tenham controle de escopo ou que sejam projetos abertos eles de fato tem escopo eles de fato tem projetos inclusive uma das nossas linhas de serviço que eu citava é uma linha de escopo fechado de pacote fechado de serviços mas o grande diferencial eu diria e aquilo que nós de fato praticamos e respondendo mais objetivamente sua pergunta é o o quesito de entender que as mudanças são super bem-vindas né enquanto num método tradicional waterfall você foge da mudança e evita ela a qualquer custo né e normalmente nós vemos as consultorias os prestadores de serviço andando com o escopo de baixo do braço e o contrato de baixo do braço pronto para ser lançado às vezes os clientes do outro lado também a mesma coisa né e fica um jogo de cada um defende os seus interesses e aquilo que entendeu ou aquilo que foi escrito no método ágil as mudanças são super bem-vindas a diferença é que através de uma metodologia bastante consistente flexível nós conseguimos adaptar e assumir digamos assim essas mudanças ou dentro daquela iniciativa de escopo fechado ou propriamente em uma outra só para te dar uma outra melhor ideia nós fazemos normalmente os nossos projetos baseados no conceito de MVP que eu citei anteriormente mas nós nos fundamentamos muito em sprints né então as sprints vão ao encontro dessa questão do controle de budget que você Silas comentou na prática nós temos visto isso com os nossos clientes é uma coisa que agrada bastante os clientes no sentido de executar gradativamente as implementações e eles controlando esse budget entendendo até melhor como é que ele está sendo gasto em cada parte daquele projeto ou daquela iniciativa então Fabiana se eu entendi bem a unidade monetária de cobrança é sprint e a quantidade de sprints depende do escalonamento do escopo e quanto o cliente quer avançar em cima desse escopo certo? Essa é uma boa interpretação Silas eu precisaria te explicar aqui de forma mais completa as três linhas de serviço nossos para ficar mais claro essa questão da monetização mas essa pode ser sim uma boa um bom resumo de como nós fazemos porque independente dessas linhas de serviço a nossa metodologia nossa prática nossa abordagem ela é sempre muito fundamentada nesse quesito o cliente muitas vezes eu não sei nem qual é o budget total dele para uma iniciativa mas eu parto do princípio que eu fatio a gente brinca que fatio um monstro então eu vou fatiando essa iniciativa esse escopo mostrando para ele é muito importante não adianta aquela história do entregou o MGP o cara queria um carro e entregou uma bicicleta então isso não adianta muito mas dentro desse pateamento e dentro da abordagem inovadora que a gente utiliza a gente demonstra quais são não só os entregáveis os deliverables de cada uma dessas sprints mas qual o valor que isso vai gerar eu poderia aqui citar também rapidamente só para dar um exemplo melhor em um dos nossos clientes até mostrei aqui uma das telas na solução de compras por exemplo nós entregamos essa solução de forma gradativa por sprints mas desde a primeira versão já com a satisfação e o entendimento da área usuária de que aquilo gerava valor para ela de que mesmo com aquela solução muito talvez simples no início longe ainda das funcionalidades que eles pediram ainda assim já era algo que poderia ser utilizado com bastante produtividade por eles bacana obrigado Fabiano eu que agradeço temos mais perguntas pessoal fiquem à vontade eu acho que o pessoal já já esclareceu as dúvidas eu queria fazer uma pergunta eu sou a Débora trabalho na telefônica aqui do Brasil e da área de TI de projeto SAP e gostaria de fazer uma pergunta para o Fabiano hoje o grande desafio aqui da nossa equipe na implementação de trabalhar com sprint com os métodos ágeis é a etapa de homologação porque as nossas áreas de negócio elas têm muito a necessidade de ter uma visão end to end do processo então eu começo em compras tenho a parte de contabilização tenho a parte do contas a pagar para o fornecedor então as nossas áreas tem muito essa questão de validar o processo do início ao fim para poder aprovar uma subida em produção como que vocês tratam essa essa questão da homologação da área de negócio de forma gradativa por pedaços para poder ir implementando isso em produção né deployando esses esses pacotinhos como que vocês tratam isso ótimo Débora obrigado pela sua pergunta vamos lá eu vou dividir a minha resposta em três partes uma das coisas que tem feito bastante diferença nessa questão da homologação e da subida em produção isso já nos nossos primeiros projetos nós tivemos até uma questão interessante aqui para contar para vocês que é a primeira parte aqui da minha resposta sobre o definition of don't né o conceito que é tão falado sobre o que é o como eu considero que aquilo está pronto nós sabemos que para o mundo SAP aquilo está pronto quando não só sobe para a produção né aquela funcionalidade mas quando ela é inclusive utilizada em produção porque não raro nós encontramos situações em que por mais e melhores testes que foram feitos unitários integrados regressivos etc ainda assim em produção pode ser que aquela funcionalidade tenha um comportamento diferente então uma das coisas que nós fizemos foi o definition of don't o don't fazemos com bastante frequência nos nossos projetos esse tipo de coisa para que fique acordado em uma visão única do que é assumido em produção do que é homologação mas a segunda parte da minha resposta que acho que complementa isso é a questão de termos colocado também uma pessoa específica para homologação eu falei aqui durante a apresentação sobre a pessoa de QA né um agile QA como a gente chamou tem feito uma diferença enorme dos nossos projetos porque essa pessoa não só ela entende e ela alivia de certa forma a carga de quem está implementando seja o consultor ou a sua equipe interna de TI né porque ela pega faz os planos de teste e começa a entender desde o momento zero como aquilo vai ser testado como vai subir com segurança para o ambiente produtivo né como aquilo pode subir e de fato aquela história né subir para a produção não só para ser algo a ser mostrado mas que possa ser utilizável então é essa figura do QA e de homologação nesse momento tanto de definição do plano de teste pega desde lá do teste unitário ela é a primeira pessoa que volta para o consultor ou para a sua equipe de TI dizendo o seguinte olha isso aqui não está adequado até o acompanhamento propriamente dito do funcionamento em produção e todos os os trâmitos aí de subida propriamente dito de deploy para a produção né e a minha terceira parte da resposta aqui para você é a a questão da user stories o que a gente tem feito com bastante sucesso para de certa forma mitigar essa preocupação que é recorrente tá a gente tem visto isso bastante sobre a questão de como é que eu subo com segurança o SAP todo integrado como é que eu poderia fazer isso né quer dizer se eu subir uma request e não subir a outra e tal o que a gente tem feito com bastante sucesso é no início da iniciativa quando a gente está planejando o backlog e depois quando confeccionamos aí as user stories neste meio nós fazemos um planejamento não só do backlog mas das user stories no sentido de linká-las né no sentido de você cumprir entender como é que você pode cumprir o seu processo end to end mesmo que você fatie ele então são essas três definições ou essas três abordagens que eu respondo aqui pra você que endereçam essa preocupação só recapitulando o definition of done a figura do QA agile e a questão do link planejamento efetivo do backlog e link das user stories tá ok obrigada pelo esclarecimento a grande dificuldade aqui a gente tem muitas áreas né aqui na empresa então é eu não tenho uma única pessoa que tem uma visão do processo completa essa é a grande dificuldade que a gente tem aqui na telefônica eu tenho muitas áreas de negócios vários que users que atuam no processo então essa é a grande dificuldade que a gente tem aqui mas ok entendido obrigado eu que agradeço pela pergunta Debra e só faço aqui uma ressalva de que empresas como vocês de grande porte que tem essa dificuldade do entendimento do processo como um todo por ter muitas áreas nós temos atuado em empresas com essas características e através da metodologia que eu mostrei aqui através de algumas figuras centrais que nós colocamos nas iniciativas essas figuras são quem são as responsáveis de fato a fazer esse alinhamento e dar essa visão integrada para todas as áreas então só para dar um exemplo rápido aqui nós temos a figura dentro da nossa metodologia e quando implantamos qualquer tipo de iniciativa seja projeto de grande porte ou melhorias ou ajustes ou correções que tem que ser feitas eu falava aqui sobre a questão cultural essa é a pessoa que carrega a questão cultural do agile que carrega a questão da comunicação então é muito importante que a comunicação possa fluir da melhor forma que as pessoas entendam esse processo end to end tenham pelo menos o conhecimento de que ele exista e quais são essas interdependências essas amarrações que são características do SAP para esses processos entre essas diferentes áreas da sua empresa perfeito Fabiano obrigada pelos esclarecimentos eu que agradeço é só mais alguma pergunta fiquem à vontade Fabiano pois não você não gostaria de deixar o e-mail projetando aí caso o pessoal tenha mais alguma dúvida eles te encaminham um e-mail pode ser? claro claro já está aqui na tela maravilha então pessoal a gente já encaminha aqui para o encerramento agora às 11 temos uma nova live né e eu agradeço a participação e a disponibilidade de todos e agradeço também ao Fabiano e a ISAPERS pela disponibilidade deles em participar da nossa live e espero a contribuição de vocês no próximo encontro eu agradeço a todos também muito obrigado pela oportunidade obrigado ao Azul pela oportunidade pela parceria nos vemos na próxima live um grande abraço a todos um ótimo dia só para reforçar também pessoal que um grande abraço